Tatinhos e tatinhas, esses são os próximos eventos que eu estarei presente, então se você quiser me conhecer, clica no primeiro link da descrição pra mais informações, beijão! Oi! Gente, galera, esse era muito interessante de mais um vídeo, é o seguinte, galera, hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de murder aqui no canal, não estou sozinho, estou aqui com o Pedro Oi, galera! Com o Stux Oi, gente! E com o Adriano E aí, galera! Gente, o que que foi isso agora? Os dois viraram casal de vez? Sim, não, estou imitando o Pedro, a menina, um viadinho A imitação do Pedro vira uma colotilde, tá ligado? É, é só isso, a vida dele é colotilde, ele só vai fazer colotilde Ah, problema, melhor do que você, o Paulão Vai o seu, vai o Ricardão do caramba, vai o retardado Vai o Paulão Calma, calma, meninas, não brinca Me segure, Sucs! Galera, tem que lembrar uma coisa pra vocês antes da gente entrar na partida O primeiro link da gente, então, são todos os eventos que eu estarei presente Então, se você quiser me conhecer, me dá um beijo, um abraço, um presente, qualquer coisa Ai, Kevin, ninguém quer, mano, te dá um beijo, dê um abraço Ah, é por isso que eu estou lançando vários eventos por outro lugar Nossa, otário Vou entrar na partida e nós já voltamos Beleza, galera, entramos aqui na primeira partida, vamos que vamos Ai, Sucs, eu sou eu O que que foi, mano? O que que tá acontecendo? O cara tá tirando em mim, velho, esse retardado Pai, vocês viraram de quê? De dinossétero Eu vi de murder O urso tá rasgado, mano Eu já vi, eu já vi quem é o murder Quem? Eu vi de cravinho Eu vi a espada dele, velho Só que eu não sei onde que ele tá Nossa, velho Tá vendo a espada do murder Sai, me, me Sai, me Bibi, me deixa escrever Esse Bibi tá tudo bem? Não, mano O escape deu pra mim, não foi pra você Toma Adriano É o Adriano Sou eu nada, eu passei na frente dela A ideia é que você passa, você não matou É, Adriano, pode ser uma estratégia sua, velho Mano, a espada do murder ainda tá aqui, velho O murder deixou a espada, velho Tá aqui, velho Olha ali, velho Eu tinha escrito o item Credo, sai daqui, galera Não, quem for ali pegar, eu atiro, velho Stuck Stuck Me dá fragmento aí, Stucks E tipo, depois Ei, Stucks, depois de um tempo A espada não volta pro murder? Não, volta Só que essa daí não tá voltando Que estranho Essa arma aí tá podra A gente já vai pegando fragmento Mano, eu acho que é a Bibi, ela é burra Você também acha, ela não sabia Ela acabou de perguntar Beleza, me mata aí então Pra fazer o teste Não, 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 não dá em mim não Para, para Sério, para, para Por favor, mano Não faz isso comigo, velho Pega, eu pego a arma, Stucks Arma, toca a arma Cadê a Bibi? Não, não, eu quero fazer o teste Vai lá, Bibi Pega a arma Olha lá, olha lá, olha lá, mano Não Tira em todo mundo Tira não Como eu sou trouxa, velho Vem cá, Bibi Vem cá Ah, não acredito Ah, morreu pro Pedro Não Ela não sabia pegar a espada Eu sabia sim Adriano Eu sabia sim Só que eu queria confundir vocês Mano, só se descobriram Vai se ferrar Não, eles não descobriram não, mano Consegui rolar bem Só que eu falei Ah, mano, não vai voltar essa faca Dano, eles vão matar todo mundo Vamos ter uma partida, galera Galera, mano Então aqui é uma partida Eu queria mandar um salve pra Dudinha Que é ela que já tinha aparecido no meu vídeo antes Vocês lembram que ela apareceu? E aí ela me encontrou no evento em São José dos Campos E pediu pra eu mandar um salve pra ela em vídeo Então tá aí Beijinho pra você Vamos que vamos Beijo no dia Beijo Bom, o Adriano é muito pedófilo, né, mano? A Bibi que mandou beijo Ela pediu beijo pra Bibi Não pra você É, velho É o Pedro, assassino É, não Oxi É o Pedro É o Pedro Não, é, não É o Pedro Mano, eu não sabia que dava pra vir morder duas vezes seguidas É o Pedro É o Pedro Cadê o Pedro? Não é eu não, Stux Para com isso É o Pedro Vou te atirar, mano Ai, não Vou te atirar, velho Já era O Stux tá mandando um caô desse aí Mas eu sei que é ele Mano, é a Bibi de novo, velho Eu não acredito Ah, não De novo, mano Mas tudo De moral, velho Eu acho que a Bibi tá pedindo pro dono do servidor aí Pra botar pra ela Pior que não, mano Aqui é muita sorte, mano Muita sorte Velho, eu ainda preciso Mano, tá osso Jogar de mordergai Já tá treinado, velho Vamos pra mais Mano, não é possível, velho Três vezes mordergai Não, é mentira, né A Bibi mandou não é possível Ela é três vezes mordergai Nossa Ah, morri na trap, velho O cara não é uma trap Ai, o cara vindo aqui atrás Mano, não consegui Ai, consegui Bibi mordergai Por que que tô falando que sou eu? Para, mano É a Bibi É a Bibi Não, para, para, Adriano Jura que não sou eu Eu juro Eu juro que não sou eu A Bibi é muito trouxa Ele matou a pessoa Nossa, mano É ela, Adriano Você é o burro Peguei não Ele matou Falei que não era eu, mano Nossa, galera Deve estar puta comigo Que eu gritei mais que minha vida Agora eu duvido Ó, você gritou Falando, não acredito Eu achei que era você O Mano de novo Eu tava blefando, babaca Eu não sou burra, velho Tô aqui blefando Na verdade você foi burra Falando isso É, então O Mano matou todo mundo Mesmo, velho Matou, velho Eu acho que sim Eu atirei num cara Que entrou na tua frente O Mano te matou O Stux estava atrás Pra pegar a arma Morreu também E eu morri na trepe Morreu na trepe Porque é burro Ai, mano Meu Deus O Pedro morreu na trepe Vou entrar em outra, galera Beleza, galera Entrou aqui mais uma Vamos que vamos Morri Já? Eu era o detetive E matei o cara errado Ah, você é muito burro O Pedro Você deveria ter matado o Adriano Porque ele tá correndo aqui atrás De quem? O Pedro hoje tá Tá mostrando É o Adriano Esse velho babaca É, mano É o Adriano, velho É o Adriano Nossa Eu matei você, Bibi Não Eu joguei a espada Atrás de você Só que o maluco me atirou na hora Toma, galera Olha só, mano Meu anjo da guarda me ajudou Mano É Foi assim mesmo Eu tava atrás de você Eu joguei a espada Só que parece que a espada Cancela quando tu toma um tira Eu morri Aham Mitos não morrem Filha, você ganha Entrou aqui mais uma Vamos que vamos, velho O Pedro é muito burro O que? Falou O Pedro falou, galera Hemorroid É a Bibi Ah, Pedro Suba porra, jovelho Morreu o cara atrás de você Morreu o cara atrás de você Morreu, Bibi Ah não, velho Não acredito, mano É a Bibi Essa escrota Mano, ela é banho Eu tô da hora, cara É, velho É combinado A Bibi A Bibi com um bom servidor Tô boa aqui, parceiros Pedro O Pedro tá com hemorroides É, eu tô com você É a Bibi em cima da gente Mano Mano, eu tenho uma doença Que se chama Adriano O Pedro tá com hemorroides, gente O Adriano é uma doença Burro pra cá Ai, a Bibi tá descendo, galera Fuja para as colinas Desgraçada Nossa, a risada de gorda, mano Não faz rir de mim É uma risada de pau folésia, assim Cheio, cheio Cheio de pipoca na boca Cheio de pipoca na boca Troca a arma, velho Deixa eu tocar cola ainda Se afogando Dematendo na mesa No computador Capega de fora, tá ligado? Ai, você é uma estruxa, mano Suada ainda Cheio de cabelo Mas de suvaco GG Adriano, você tem preconceito com isso, né? Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like, favoritos Que é um local muito importante O canal do Pedro, do Stux e do Adriano Tá aí na descrição Me sigam em todas as redes sociais Tudo é Bibi Tato Facebook, Instagram, Snapchat Twitter É isso aí Vem, chamo vocês E... Ah, bateu na banha Ah, bateu na banha Ah, bateu na banha Ah, bateu na banha Ah, bateu na banha